A me disse, última semana, o acerto de contas entre Sulanca e Zé Bisonho promete muitas surpresas. Depois de tantos anos você passou frango para a Demilde, Zé Bisonho. O frango sempre foi da Demilde, sempre foi dela, nunca foi nosso, não é justo Sulanca, não era justo. E a loucura de Esther colocando a vida do próprio neto em perigo. Eu e você estamos ligados para sempre, se nós não formos para a Europa, nós não vamos alugar nenhum. Nesta quarta, sete da noite, a lua me disse.